Sermão contra o filosofismo do século XIX Asterisco, asterisco, asterisco Sermão contra o filosofismo do século XIX Graus, pregado na Igreja de S. Julião de Lisboa na quinta dominga de quaresma do ano de MDCCC 11 por José Agostinho de Macedo Pregador do Príncipe Regente Nosso Senhor Lisboa, na impressão regia 1811 com licença Vendesse na loja de Desidério Marques Leão, Alcalharis, N12 3. Advertência Não remuito propriu de um sermão um prólogo, mas os ataques reiterados dos meus gratuitos inimigos Me têm obrigado a prevenir o público em qualquer composição minha, ainda que seja de puro divertimento E re muito mais indispensável re uma preliminar advertência em composição tão séria como re este sermão No qual faço triunfar a religião dos ataques do moderno filosofismo E para compor este discurso, seria licito ler alguma coisa? Parece que sim, e que sem um profundo conhecimento dos escritos dos apologistas da religião crista não poderia nem levantar a fiança do presente é da fício Certos quatro estovados se atreverão a lançar-me em rosto, que roubava Antônio Vieira para compor meus sermões Ora pois abatamos este importuno fantasma de Vieira, e rebatamos esta livre calúnia, e dita por quem nem Léo Vieira E só ouviu dizer que Reinald falara de um sermão deste jesuíta pelo bom sucesso de nossas armas contra as de Holanda Saibam pois que eu, que componho um sermão como o presente, não necessito de Vieira, que não tenho um só discurso Onde se ache riu uma instrução cristã, e que o desprezei com todo o meu coração depois que li o princípio de um sermão de mandato pregado na Quepela Real no ano de 1655 E neste princípio estas escandalosas palavras igual e igual Tomo 4 Pag 358 379 Col 2 Regra 4 Este cavalo branco ressagrada a humanidade de 5 Cristo igual e igual nunca mais o detestável Vieira Ora como até nos doirados domicílios da crápula, e ociosidade, onde a libertinagem ousa levantar a voz contra a religião Torpíssimos ignorantes falam de sermões, e dos meus sermões, saibam estes gazetaes eruditos, que para compor este gravíssimo discurso eu li, e estudei S. Gregório Nazianzeno, Orat Conte Júlio S. Fulgencio, de Fai de ADPT S. Cirilo, Kef Conte Júli O cardeal Gerdil, em Pug Do Emílio O mesmo, Introdução ao Estudo da Religião Masotti, Discursos contra a Cred, T2 Vaceuxi, Provas do Christ Rabarte sobre a leitura dos Livi de Metafísica 6 O mesmo, Impugnação do Livro La Predication Não posso ser mais ingênuo, estas são as fontes, o discurso remeu, as provas dos Santíssimos, e Doctíssimos Mestres do Cristianismo Sete Sermão contra o Filosofismo do século XIX Em Malévolão Animão no Intraibit Sapientia Sapi Capitã I Não há, nem pode haver coisa mais aborrecível, e mais detestável aos olhos da boa razão, que a entonada soberba de um Malévolo ignorante O homem cisudo não pode olhar sem indignação para essa interminável corte dos que neste século se dizem livres pensadores Quando contempla o soberbo, e o trajante gesto, ou amargo sorriso com que elas oito olham para o homem de bem Que fiel a seus principios, e consequente em sua crença, e conducta, respeita sua religião, e a reconhece divina em sua fonte, e sua origem Deste riso, e deste soberbíssimo signal de riu uma outra jante compaixão Quantas vezes tenho eu sido testemunha, e também objeto no meio desta capital Eu julgava que apenas aconteceria isto no meio das praças da nova, e mais prostituída Babylônia, mas eu o vi realizado também em Lisboa Se o medo, e o terror de um justo castigo continha, e exteriormente refriava estes estólidos motejadores no centro de um governo católico, e vigilante Elas deixaram cair de todo a máscara, e mostraram sem pejo a impudentíssima face Enquanto sentimos o fé e o jugo do caos revolucionário, que nos invadiu, e tiranizou por nove quentínios míses Então, então esses malévolos acadêmicos do segredo, e das visagens, imaginando, vertiginosos e ilusos, que haviam levantado, e firmado nove o estandarte de sua nem realizada, nem possível liberdade E os títulos menos afrontosos que lhes davam, eram os de fanáticos, crédulos, e supersticiosos E quem seriam estes miseráveis entusiastas? Porventura alguns celsos, jamblicos, ou proferius doctos, e profundos filósofos saxécers em Afinas, e Alexandria daqueles famosíssimos oráculos do epicursismo, e platonismo Algum daqueles que apoiados com a incredulidade, e poder de um imperante como Juliano pertenderam com seus escriptos, e doutrina solapar os alicerces do nascente cristianismo Seria honrar, e desvanecer excessivamente estes átomos de sabedoria, se eu os comparasse a tão formidáveis, e terrives talentos da antiguidade São verdadeiramente rãs átomos, e perdidos no espaço imenso dos malévolos, rãs obscuros adeptos do iluminismo São cobertos agora de um ridículo deseterno com os que entrário aos efeitos daquelas a que elas chamavam profundas teorias de moral, e de política Esmagados agora debaixo do peso das vergonhosas derrotas do monstro em que confiavão, e que por certo ignora sua existência, e do qual não podiam, como a experiência lhes diz Esperar mais que oprobrios, ferros, escravidão, e morte Rãs famintos, mas vaidosos mendigos, que esperavam entrar na divisão da presa dos sanguinários tigres, cuja avidade, e cobiça insaciavel até se rouba a si mesma para se saborear no roubo, e não haver intervalo neste seu natural exercício Rãs ociosos perenes, que nesses assíluos da embriaguez se azoalham a si mesmos por fortíssimos é síritos, e não deixam a bocas alheias a trombeta de sua fama, e do renome de seus relevantes, e sublimíssimos engenhos, homens finalmente, que sem mais estudo Sem mais universidade, sem mais aplicação, sem mais livros que o monitor, sem mais academias Que as conferências das trevas nos subterrâneos da crápula, e das enigmáticas, e simbólicas ferramentas, ousam clamar, que nós os verdadeiros fiéis, acreditando, e respeitando nossos santos, e adoráveis dogmas, não fazemos de nossa natural razão aquele uso que podíamos, e que devíamos fazer Que dando-nos a natureza olhos para ver, desgraçada, e voluntariamente nos fazemos cegos, e que querendo ser humildes, e obsequiosos crentes, nos tornamos péssimos raciocinadores Eis, que a nossa crença faz resvalar a dignidade do ente pensador para a classe do bruto, que dessonra a humanidade, sepulta, ou estraga o mais precioso talento que nos dera o Criador Que vergonhosamente nos classificamos abaixo dos énimas rudes, acima de cuja esfera estávamos constituídos pelas faculdades intelectuais Eis aqui o que eu mesmo escutei, o que eu mesmo sofri, e ouvindo discorrer tanto a estes livres pensadores Nunca pude arrancar de doze suas eloquentíssimas línguas a causa, e o motivo desta tão filosófica acusação Mas estas ideias ocas expostas em sesquipedais expressões, que parecem destiladas pelo vagaroso, e enfático intervalo que há entre Rilma, e outra, e apoiadas com os estrondos Os nomes de Reinald, Voltaire, e Elvésio, e proferidas diante da juventude inconsiderada, ociosa, e irreflexiva, obrigam a se formar de nós aquele conceito Que se forma de um rebanho de énimas brutos, e estúpidos que se despenham, e precipitam cegos por aqueles combros por onde vem arrojar-se o primeiro, ou por onde os Chama o silvo de um pastor, ou a sombra de Rilmavara Aqueles que assim nos tratam, e insultam são aclamados, e tidos em conta de é síritos Os pensadores, amigos do bom siso, e defensores da verdade, e até redemptores da opressa razão, que sabem magistralmente purgar-se a si, e aos outros de preocupações defendendo-os dos ataques da ignorância Não sei, senhores, se poderes ter ouvido em paz, e sem se vos desprender o fogo da ira, e da indignação, coisas tão vis, e tão afrontosas, mas sossegai, que talvez seja este o dia do triunfo mais ilustre da nossa fé contra o filosofismo do século XIX Eu vos amo, preso, e respeito tanto como a verdade, e discorrerei de maneira que empenhe todas as forças da razão, e da eloquência, e farei que tão escandalosas vilanias se não digam mais, ou se não digam impunemente aos verdadeiros fiéis Mas por que caminho dirigirei eu os passos do entendimento a esta baliza? Os apologistas da religião nada tem até agora omitido, são conhecidos seus escritos Roland, e Valseche responderão a Mirabald, Bergera Frerat, Abadie, e Alteville e a Volaston A Celso respondiu a Aridienus, a Juliano S. Cirilo, a proferiu o maior de todos os oradores, Nazianzeno, eu responderei quatorze a todos Os modernos incrédulos não são mais que cervais, e miseráveis ecos destes antigos sofistas, e crede que tem mais peso, e força um fragmento de proferiu, ou de Celso, que toda a suposta, formidavel artilharia enciclopedista, e um oxelo, e um timio mais que o confusíssimo sistema da natureza Estando pois todas as varedas batidas, e todos os meios empregados, eu não posso dizer-vos que seguirei um caminho novo, seguirei o mais plano, obvio, e descoberto, e que possa ser pisado até pelos entendimentos menos agudos, e penetrantes sem o afano de profundas especulações Eu confrontarei o uso ou emprego da razão natural, que fazem os verdadeiros fiéis com o uso, e emprego, que da mesma razão fazem os incrédulos Constituirei de rir uma parte estes estrondosíssimos panegristas, e redentores da razão, que segundo elas dizem, e assoalhão, lhes serve para ver, e conhecer todas as coisas Sem quinze ter necessidade da fé, e que desprezão, ou rejeitam magistralmente tudo o que ou não compreendem, ou não vêm com a mesma razão De outra parte constituirei os verdadeiros crentes os mais rendidos, e sujeitos às suas decisões, e mais apartados do espírito de duvida, e comparando, ou confrontando um com outro partido Fazendo entrar em fechado campo os humildes, e simpleses crentes com os soberbíssimos e eruditíssimos sofistas Como vira o vale de Terebinte ou de rio uma parte um gigante, e de outra parte num roven pastor Farei ver, e conhecer vitoriosamente a qual dos dois convenha o brasal e o timbre de fazer uso, e o Melhor uso das faculdades intelectuais Qual dos dois honri, ou qual avilte a razão, e a humanidade, e qual dos dois mereça a compaixão como enganado, e obtuso Qual seja digno de louvor como atilado, e consequente Conheço, senhores, que a vantagem está da nossa parte, e que se tornará dezesseis evidentíssima com o meu discurso E também conheço que assim como os misteriosos das visagens, e dos signas da esquadria se obstinam em planos de profunda táctica e política sublime Para igualizar, republicanizar, democratizar, e fraternizar o mundo depois que elas mesmas, e não outros, o incadiarrão aos pés do monstruoso despotismo de um obscuro avetureiro Sem que se envergonhem nem do mesmo ridículo de que estão Cobertos, também para se vingarem da verdade que lhes der nos olhos Se obstinarão ainda mais na impostura, e no engano Se algum destes miseráveis existe no meio deste imenso auditorio, e se tem trazido para aqui o compasso para medir o que não entende Esperando escutar as frases do neologismo de seus ridículos periódicos Eu lhe peço, que se digne um pouco de desfranzir as arqueadas filosóficas sobrancelhas E ouvir por um instante um cristão desapaixonadamente, e desenganar-se a dezessete que só no seio do cristianismo, e no regaço da fé se acha o orador sublime, o filósofo profundo, e o homem da razão, e da verdade Discurso Dizem pois os misteriosos sensores, e não tem jamais deixado de o repetir o mais insignificante folheto da escola tenebrosa, que nós os cristãos nem fazemos, nem queremos fazer uso de nossa razão natural, que quando se trata dos misterios da religião, acreditamos, e emudecemos, que não damos conta aos outros homens dos motivos da nossa Essa fé, que conservamos como encadeadas as faculdades racionais, e intelectuais sem entrarmos no conhecimento analítico destes mesmos motivos Tal ré a primeira calumnia, que envolta em rebombantes dezoito períodos, saiu do famoso clube de Obak, e havia de muitos enos antes aparecido no ímpio livro O Militar Filosofo, tal ré o primeiro impropério que vem na vanguarda dos impugnadores, e refutadores analíticos da verdade da religião cristã Tal ré o princípio puerilmente rebatido até ao enjoo, em tantos livros de idêntica substância, de idêntica doutrina, e até de títulos idênticos, e que já desafiam a irrisão do homem cisudo, vendo que aquelas cegas, e tenebrosas toupeiras não sabem mais que um caminho subterrâneo, Sistema da natureza, filosofia da natureza, a natureza, religião da natureza, código da natureza, moral da natureza Tal ré o grande achado com que se esmaltam os noventa e nove volumes do palavrosíssimo sofista de Fresney A estes malevolos oráculos, em que não cabe a sabedoria, eu poderia já dizer as mesmas palavras que o Mártar Luciano disse em Antiochia ao soberbo XIX Proconsul Sabe, que nós os cristãos não nos dirigimos, e levamos como tu julgas por Rilma indisputada, e paternal tradição como fazem os teus filósofos Deus é o autor da nossa crença, e Deus nos fela de Deus Isto poderia fazer emudecer os monstros, mas comecemos de mais longe Sabei, ou não o afecteis ignorar, que os primeiros anunciadores do Evangelho, tiveram à frente dentro em Jaru Salamos Que os mesmos hebreus incrédulos, e pertinacíssimos, e que a estes mesmos hebreus se disse, e se provou, que o alimento da nova crença em o cristianismo era muito razionável Sabei, ou não o afecteis ignorar, que o mesmo apóstolo, que havia sido perseguidor, falara ao Areopago de Afinas, e aos filósofos de Roma, e que dissera, que o obsequio Que nosso entendimento fazia a fé, era muito razionável Porventura o Areopago de Afinas, celebradíssimo por sua sabedoria, e prudência, e as vinte academias da douta Grécia, e soberbíssima Roma Eram ajuntamentos de gente escolhida, ou capaz de se deixar embair de admiração pela doutrina de Paulo, e de abraçar sem escrupuloso exame, e sem riu uma muito filosófica discussão os elevadíssimos misteriosos, que ele lhe propunha Que injustiça reesta dos fetas enciclopedistas, e seus adeptos, cujas ramificações se estendem tanto pelos domicílios da crápula, e política desta capital Porque alguns humildes idiotas, e medrosos dos astutos, e capciosos sofismas emudecem aos altisonantes nomes de Pitaval, e Reinal, ou dizem simplesmente que acreditam, fazer comum a todos, e até a mim, esta linguagem, constituindo de seu pleníssimo poder Ao som de altas punhadas nas marmoreias bancas riu uma enorme distancia, e riu uma irreconciliavel inimizade entre o discorrer, e o acreditar E se eu vos fizer ver, ó malevolos, e incapazes da luz da verdadeira filosofia, que nenhum dos filósofos vinte e um antigos, e modernos fez tanto uso da natural razão em seus principios E opiniões, quanto fazem sua religião um verdadeiro crente E se pelo contrário eu vos mostrar com evidência que não existe um indivíduo, que menos empregue a razão, ou que a empregue mais despropositadamente que um incrédulo do estúpido rebanho dos fortes pensadores Eu já poderia cortar de um golpe a grande questão, constituindo-vos diante dos olhos a poeril diferença dos inovadores em matírias puramente filosóficas, e perguntar-vos se remais chegado à razão o sistema de Thaliamed, ou o de Dalairo sobre a formacão do universo, e produção das criaturas, se a cosmogonia de Moisés Se remais conforme aos dictames da razão natural o sistema de Buffon, que pertende, que riu uma pancada dada por um cometa no corpo do Sol Das lascas que saltaram se fizeram todos os globos que em torno dele girão com tão compassados, e vinte e dois regulares movimentos, se a criação do mesmo Sol, e dos astros pela voz de um Deus omnipotente como nos declara Moisés Mas deixemos por agora esta confrontação de objetos particulares para procedermos com método em matíria de tanto momento, e consequência, e conheceremos quais sejam os cegos, e os inconsequentes Eu me persuado que estes zelosíssimos apastalos da razão não são tão encarniçados inimigos da crença cristã, que em odio da mesma crença queiram abolir, e exterminar de todo a mesma fé humana Nem se poderia entrar em argumento com estes filosofantes, se negassem este primeiro, e evidente principio, e também me persuado, que se não pode imaginar num homem nem mais irracionável Nem mais infeliz do que aquele, que vivesse com o firme presuposto de não dar jamais credito a outro homem, que fale, ou escreva, salvo se sua escritura, e suas palavras não forem imediatamente apoiadas com o éctio ao vinte e treze perene testemunho dos sentidos E se re bom uso, segundo lhes ou isso dizer, aquele que se faz da razão humana acreditando os homens que falam, ou escrevem, julgo, que não dirão, que re mal uso aquele, que se faz da razão acreditando adeios Eu creio, que este será chamado por elas mesmos o uso mais perfeito, mais excelente que se possa fazer da faculdade racional Pois vem, que assim discorrerão, e praticarão não os idiotas, e simpleses crentes, mas um Newton, um Locke, e um Pascal Sim, dizem os misteriosos, ou ridículos iniciados, se esse Deus existe, e, se acaso existindo, esse Deus falou Não se dê em tanta pressa, senhores, eu sei que até esses limites chega toda a sua subterraneia, tenebrosa, e escondida iluminação Trataremos ainda destes dois grandes objetos, por agora bastará ver, que se os pensadores fortes acreditam mais os homens que Deus, e se nós acreditamos mais Deus, que os homens Temos vinte e quatro da nossa parte, e uma incomparável vantagem, e igual àquele a que tem um homem de bom siso sobre um varrido mentecapto Creio, que esta duvida dos misteriosos umbríferos sobre a demonstrada existência de Deus, é uma espécie de espantalho, que me tem querido por Pois o mais superlativo venerável, e o do mais empinado cabeça do Líbano, sabe muito bem, que um verdadeiro ateísmo depois de se haver sofisticado tanto, ao menos para o estabelecer como provável Em os dois confusos volumes do ininteligível sistema da natureza, segundo a confissão até do mesmo Vanini, Spinoza, é um verdadeiro delírio Rejusto, que os senhores políticos tenebrosos procedam, e argumentem de boa fé, e que não saiam de suas trincheiras, que são as do desmo, e não as do atesmo, e presuposta a verdade que elas absolutamente se não atrevem a negar Que existe um Deus, cujas provas a priori até agora não tentadas, eu produzirei 25 bem depressa em um tratado particular, para a consolação da razão humana Eu me não devo obrigar agora a outra demonstração mais, que a demonstração de ter falado aos homens E quantas vezes, e de quantas maneiras, tem ele falado destes dogmas, que nós acreditamos, e desta religião, que só esprofessamos Por que meios tão maravilhosos, tão estupendos não tem ele anunciado aos mortais seus profundos mistérios, as leis, e os decretos de sua imortal vontade Falou primeiro muitos séculos antes pela língua, e pela pena de alguns homens, que tão exatamente anunciarão, e descreverão os futuros acontecimentos desta religião, e do seu auctor Bem como os mais imparciaes, e fiéis historiógrafos descrevem os factos presentes, ou a pouco acontecidos debaixo de seus mesmos olhos E estes futuros acontecimentos pontualmente verificados, além de seres quentíndianos, eram destituídos, conforme a capacidade do entendimento 26 humano, de toda a aparência E probabilidade de se verificarem, opostos a todos os raciocínios, a todas as conjecturas humanas, a todo o sistema dos tempos em que se escreverão E além disto repagnentes entre si, como são repagnentes, e aparecem contradictórios em uma mesma personagem, em um mesmo culto, pobreza, e grandeza, exaltação, e ignomínia, trono, e patíbulo, desterros, e conquistas, estragos, e multiplicação, perseguições, e victórias Falou em segundo lugar, pela boca de seu mesmo filho, pondo por ele fim evidentissimamente à primeira aliança, e juntamente ao altar, ao sacerdócio, e ao principado de rio uma lei figurativa, e só permanente antes da realidade, e dando o príncipe o nele, e por ele a nova aliança, Conductora de verdadeiras bençãos a todas as nações, conforme os claríssimos vaticínios de todos os profetas Falou com a voz de rio uma grande parte do mundo, que passou rapidissimamente 27 do culto idólatra, que era a religião dominante, e coheça universal à crença cristã, Dos encantadores deleites à temperança evangélica, das soberbas riquezas à desprezível pobreza, do ambicioso camando a humilde sujeição, Bastando doze homens simples, e ignorados para fazerem esta moral revolução por toda a parte do imenso impírio romano Falou com a voz de rio uma grande multidão de homens literatos do gentilismo, que conhecendo, sentindo, e admirando a santidade desta religião, e a sublimidade destas doutrinas, julgaram rio uma arrematada loucura sua antiga sapiência, e se tornaram como um justino, de filósofos pagãos enteologos, e mestres do cristianismo Falou finalmente com o sangue de um número portentoso de mártires, cuja quenstente ou acompanhada sempre de um silencioso, e possífico sofrimento excede todas as forças da humana natureza, nem cabe nos confins da humana filosofia Falada 28 Agora eu vos pergunto, ó essíritos incrédulos, ó misteriosos pensadores, grandes colunas dos lisius centras, e dos printanius universaes, ó eruditos profundos em monitor, e mais nada, ó estúpidos sequazes do filosofismo vandálico, e revolucionario, quem vos tem falado, quem vos tem feito pensar, e crer coisas contrárias aos principios, e dictames desta minha fé, na qual se observa, e se escuta manifestamente a palavra de um Deus, que falou aos homens. Nós somos iguais nisto só, eu creio, vós acreditais. Porém nós somos diferentes nos motivos, nos autores, nos testemunhos, eu, da minha crença, vós da vossa incredulidade, e futilíssimas duvidas. Dizei-me, pois, quem sejam aqueles que vos têm falado de viva voz, ou por escrípura. Ah! Vós vos corres, e envergonhais de os nomear. Também eu me envergonho, e curo de proferir seu nome, para que não julgue, ou se não persuada algum idiota dos doirados crapulosos vinte e nove domicílios de Lisboa, que eu me digne de instituir rir uma confrontação entre os vossos mestres de fé, e os meus. Seria fazer o mais injurioso paralelo nomear Frérat, Boulongi, Diderot, e D'Alembert, e depois os mais sablaimos profetas, e os santos, e doutíssimos mestres do cristianismo, ainda no seu berço, como um aridienos, um atanasil, um tertuliano, e um sublimíssimo nazianzeno. Direi somente em geral, que estes corifeus, enciclopedistas, e oráculos do filosofismo são crentes de própria invenção, e mestres de próprio moto, trepados em pestilência escadeiras, mestres sempre fluctuantes, sempre incertos, sempre discordantes entre si, sempre contraditórios consigo mesmo como um jaques, que em rir uma página exalta o evangelho como rir uma producão divina, e logo em outra página o deprime como num parto da simplicidade, e do fanatismo, mestres, que se da sua crença ou de seus. Sofismáticos 30 escritos depende-se o mais pequeno, e o mais insignificante negocio doméstico de seus discípulos, ou alguma de suas terrenas vantagens, ou fico que a todos os de sua escola pareceria suma imprudência fazer-se incrédulos sobre a sua honrada, e científica palavra. Mas não reeste o lugar para esta discussão, retempos sim de confrontar o uso de razão com o uso de razão, o uso que eu faço com o uso que vós fazes, ou vos considerei como discípulos, ou vos assolhes como irmãos terríveis, e veneráveis, e se esta disputa terminar em desvantagem vossa, sereis obrigados a confessar razionável a minha fé, depois que tantas vezes até nos escarnecido, e me tê nos provocado, e até repreendido como rebelde ao bom ciso, como desprovido de razão, e até ingrato à humanidade. E por quê? Pois são este porquê os povos mais selvagens, e incultos da Terra, e digam-se não renova até entre elas trinta e um tanta extravagância, e tanta brutalidade. Por que a despeito de um arbitrário fabricador de sistemas, de um arguto, e sagaz filosofante, de um fantástico pensador, tenho dado crédito, e o dou ao Supremo Ser, a Suprema, e Primeira Verdade, que falou em todos os séculos, que falou em todas as línguas, que falou em sua própria pessoa, ensinando-nos por si mesmo dogmas unidos, e ligados entre si com um laço maravilhoso, e, se nem todos são acessíveis ao entendimento humano, são todos conformes aos dictames da recta, e natural razão. O que acabo de dizer, que a minha fé, e a minha crença tem alguns artigos que parecem inacessíveis ao entendimento humano, desabafa alguma coisa meus implacáveis acusadores da consternação, e aperto em que os lançou a primeira parte da indicada confrontação, porque, se reverdade, dizem elas, como eu confesso, que a religião tem alguns dogmas trinta e dois não perceptíveis ao entendimento humano, eis aqui porque eu cristão, a respeito dos mistérios da fé, sou obrigado a renunciar o lume da razão natural, enquanto nós, enquanto vós, ó pitavais, ó rainais, sois obrigados a renunciar o lume da razão natural a respeito dos mistérios da natureza. Esta minha resposta assim vibrada, talvez seja pouco sucosa, e muito restricta, repreciso que eu a exponha com mais perspicuidade, e extensão. Assim como reu um indispensável dever do homem pensar segundo a razão natural, também reu um dever indispensável do mesmo homem conhecer os confins, ou as balizas que a natureza constituiu a esta razão, e ainda que exacta, e precisamente se não possam determinar quais sejam estas balizas, conhece-se contudo que existem muito aquém das coisas invisíveis, e imateriais. E que conta-se dá a si mesma esta tão orgulhosa razão das coisas corpóreas 33 um pouco superiores, ou distantes dos nossos sentidos? Que conta-se dá daquelas mesmas coisas que temos entre as mãos, e que com o olho armado de lentes subtilíssimas examinamos todos os dias? Que razão nós damos do movimento de um insecto, da sobida de rio Malavareda, da tendência de rio Malavareda para o centro da gravidade, da respiração de um animal, do fenômeno regular do fluxo, e do refluxo, da causa imediata do magnetismo, dos espantossos efeitos da eletricidade, das fases da lua, da marcha excêntrica, e irregular de um cometa, do movimento de um planeta, da sua aceleração na razão inversa do quadrado da distância ao centro da revolução? E quem seria tão desazizado que em lugar de confessar limitada a sua razão, negasse pertinazmente a existência destes objetos porque os não compreende? Que conceito formaríamos daquele profundo pensador, que porque os não entendia 34 os julgasse, e reputasse a todos outras tantas imaginações sem fundamento, ou outras tantas ilusões da fantasia, e dos sentidos? Não se dirá de um menino, que tocasse apenas o séptimo ano de sua idade, que não usa da sua razão, e que injuria a natureza que lhe a comunicou, porque senão levanta com o entendimento a especular os mistérios, e a resolver os problemas da mais recondita filosofia. Dir-se-á com verdade, que considerando a moleza de suas fibras, e a imaturidade de seus órgãos, estes pensamentos altos, e estas profundas especulações não são ainda para ele, e que muito faz, atingida a sua idade, se se adianta um pouco em um material conhecimento das letras, e em rio uma superficial combinação das sílabas. E se este menino por não poder penetrar, e conceber ciências maiores que estes seus primeiros rudimentos da leitura, negasse que existiam mais ciências, e mais reconditos conhecimentos, 35 das causas, e dos efeitos, todos se ririam, e lhe não dariam o nome de louco em atrição a sua muito tenra, e delicada idade. Dirês que eu discorro com clareza, mas repor que se trata de rio uma razão tenra, e noviça, mas que o argumento não tem força onde se trata de rio uma razão perfeita, e chegada a sua devida maturidade. Seja embora a razão madura, e perfeita, desime pode ela acaso transgredir seus naturas limites? Pode acaso deixar de ser razão anuviada do sentido material, e cega para todos os objetos que não forem corporeus? E não são provas desta verdade alguns incrédulos escarnecidos por vós mesmos, por terem afirmado como Mirabald, que nada mais existe em o universo, que corpo, e matíria, ou por haverem afirmado que esta matíria redeios, que esta matíria reapravidência, que esta matíria reaquélia e matíria o substância, árbitro supremo, e separado da natureza, que eu, simples, temo 35 e adoro como um ser infinito, de ordem superior, e todo espiritual. Lembrai-vos, que reidentico o vosso caso, e o do ter o menino, que porque não tem entendimento capaz de formar ideias mais sublimes, cuida que toda a ciência humana consista em saber contar um pouco melhor, e em combinar com mais facilidade algumas sílabas matírias. Torno outra vez ao campo com as empunhadas armas do paralelo, e vos peço, que me digais se acaso seja honrar a humanidade, ou pisá-la, e desprezá-la furiosamente depois de ter com mil provas conhecido a limitada capacidade da razão, até no conhecimento, e é na lais das coisas sensíveis, que são de sua imediata jurisdicção, atribuir-lhe tanto domínio, e dar-lhe uma vista tão aguda, e penetrante, que nem das coisas invisíveis, nem da natureza divina, nem das divinas operações, se não deva acreditar, nem mais, nem menos, se não aquilo que a mesma 37 razão pode compreender, e isto com tanta segurança ensinado pelos veneráveis aos adeptos dos primeiros graus, ou dos primeiros momos, ou visagens, que quem pensar de outra maneira se deva logo constituir a carga cerada na classe dos brutos énimas, desprovidos de razão, e de conhecimento. E re isto conhecer, como rede obrigacão de todo o mortal raciocinante, os limites do entendimento humano, e do humano discurso. Em que direis vós que estes veneráveis, ridiculamente mitrados, anunciando enfáticos o ramo de acacia, e que a carne deixa os ossos, se distinguem de um insensato, que com asas postiças presuma levantar o voo, e girar em torno das orbitas dos planetas. Porém os crentes não fecham voluntariamente os olhos da razão. Não se emergem voluntariamente nas trevas da fé. Vós aqui dissimulais com vossa acostumada perfidia, e malícia ter visto a clara luz que eu vos mostrei 38 na manifesta palavra de Deus, a cujo clarão inextinguível nós caminhamos, e confundes com um de vossos ordinários sofismas as trevas do entendimento com as trevas da razão, mas eu vos farei bem depressa conhecer quais sejam, e a quem pertençam as primeiras, quais sejam, e a quem pertençam as segundas. Trevas de entendimento são aquelas de que se vê rodeado nosso espírito, quando, por mais que investigue, e procure descortinar certos arquénos da religião, não chega a conhecer, nem o seu modo, nem o seu fim, nem a sua causa, eis aqui aquele abaismo em sondavel à vista do qual bradava o apóstolo a altitude. Mas isto são trevas necessárias a que podemos chamar sagradas ambras, enquanto se derivam, e se derramam da incompreensível natureza do ser divino, e das divinas operações, e por isto são trevas universais para todos os entendimentos criados, são trevas para mim, e para os profundos pensadores, 39 são samumbras minhas, e samumbras vossas por mais que vos chameis iluminados, nem são mais dos egípcios, que dos hebreus, nem mais dos gregos, que dos romanos, nem mais dos incrédulos, que dos infieis, ou dos idolatrais. Porém quando, ou por um estranho orgulho não se queiram nem conhecer, nem confessar estas trevas, ou conhecendo-as, e confessando-as se fecham os olhos à luz da divina palavra, que torna firme a nossa fé no meio destas mesmas samumbras, então as trevas que eram só do entendimento passam para a razão, e se tornam trevas voluntarias, e por isso trevas culpáveis, trevas de sonrosas, trevas de homem, que por ser pertinacíssimo, renuncia aos dictames da recta razão, e desce, e se faz semelhante aos mesmos brutos. Eu me magoo, e penalizo, ó esciritos incrédulos, devendo dizer-vos que esta tão tenebrosa, e a viltada razão, repontualmente a vossa quarenta a tanto mais me penalizo quando mais conheço que vós queres ser homens pensadores fora do uso comum, e da vulgar esfera. Mas talvez que vos lembre alguma resposta, que vos livre ao menos em parte desta vergonhosa infamia. Pensai, estudai, meditai, consultai os vossos mais meditabundos veneráveis, lede, e relede vossos amados livros, o vosso Tyndall, o vosso Collins, o vosso Bolimbroke, o vosso presadíssimo oráculo de Fresney, vede-se nesse erário de paralogismos podeis achar algum argumento, alguma palavra que vos possa destruir o vergonhoso label de serdes em matírias de fé homens desprovidos de razão. Eu mesmo, não posso encontrar, por mais que subtilize, e uma só vereda por onde vos possais escapar. Vós me concedesteis já, não o podeis negar, que existe Deus, vós também me deveis conceder que ele haja revelado aos homens o culto com que quis ser adorado pelos mesmos homens, que 41 o revelou, e manifestou de rilma maneira descoberra, e sensível, milagruça em cada rilma de suas circunstâncias que este culto, para ser digno dele, devia conter verdades superiores à esfera do humano entendimento, e que de outro lado este humano entendimento retão um pouco penetrante, que não pode presumir-se em loucura que conhece, e entende todas as verdades físicas, e naturas. E porque estes dogmas da fé se envolvem em majestosas sambras, e sagrada obscuridade, vós recusais acredita-los sem que se vos torne evidente sua possibilidade, ordem, e economia, e nós os fiéis que os acreditamos sem tão filosóficas delicadezas somos tratados por vós, profundíssimos pensadores, e acreditadores das verdades, do monitor, de estúpidos inimigos do bom siso, e de péssimos raciocinantes. Nós, continuamos veneráveis a clamar, não dizemos que vós sois péssimos racionantes, dizemos somente que conserva-es em estúpido ou-se ou quarenta e dois a razão, e o discurso. Isto re-ri uma retirada que eu não podia esperar, mas esta mesma retirada não os salva de serem seguidos, e feridos com as armas da razão. Dizem, pois, que eu por ser crente, sou constrangido a conservar em ou-se ou vituperoso o discurso humano, sepultando o maior talento, ou dom da natureza, que reulume da razão. Grande Deus! E era de esperar isto de homens que têm olhos para ver, e razão para discorrer. E era de esperar rir uma semelhante impostura. Entrai-o incrédulos, em alguma daquelas respeitável bibliotecas conservadoras, e depositarias da sapiência cristã, e alongai a vista para o assombroso, e surpreendente número daqueles volumes cheios de amplíssimas provas da verdade da religião evangélica, e para que não digas que constituante vossos olhos alguma legenda crédula, algum místico a que chamais visionário, lê de unicamente grossio, e loque ambos defensores. Quarenta e três ambos demonstradores da verdade do cristianismo, e de seus augustos dogmas. Aqui achareis demonstrações luminosíssimas, e levadas até a evidência, os quais os mais pertinazes das vossas nocturnas, e tenebrosas escolas não se atreverão ainda a responder, e os mais atrevidos não tiverão ainda outra resposta que dar mais do que vilipendios, e motejos plebeus, e quando tem querido dar resposta, como siriou os argumentantes, não tem feito mais que opor às provas daqueles dois profundos filosofos, febe ou louças relações, padres supostos, escrituras falsificadas, otars, suspeitos, e desacreditados, e se vós chamais as provas do cristianismo fructos do oucio ou cristão, que chamarei eu a tês objecções, fructos da vossa pensadora incredulidade. A respeito, pois, da essência divina, da sua imensidade, da sua imutabilidade, da sua eternidade, que tem imaginado de grande, e que descobrimento tem feito os vossos profundos quarenta e quatro pensadores, e os maiores oráculos do maior oriente, para que se não creia em nossos pensadores cristãos. Tudo quanto disserão sobre a natureza divina os Sácrates, os Platões, os Demócritos, os Zínos, e outros mestres pelo muito uso que fizeram da razão natural dignos de fama, e de memória, é apenas um balbuciamento de tenros meninos a respeito do que ensina o menos profundo dos teólogos cristãos, e o mais superficial, e insignificante dos nossos livros. A causa de tão grande diferença entre o uso de razão, e o uso de razão, se vos dignas escutá-la o mesmo Evangelho a está declarando. De diferente maneira edificar aquele que escolhe para o edafício ou um terreno compacto, e pedregoso, do que edificar aquele, que escolhe um terreno movediço, e solto, o primeiro não tem medo de levantar alto da terra o edafício ou que constrói, enquanto o segundo, atingida a natureza do terreno, se vê obrigado a conservar quarenta e cinco muito baixo o edafício ou, nem põe-lhe uma pedra sobre outra pedra sem receio de que crescendo o peso caia tudo confuso, e despedaçado sobre o infiel terreno. De semelhante maneira acontece a um entendimento, que tem fundamentado suas decisões sobre o firmíssimo alicerce da sua fé. Sobre estas bases se pode levantar com a razão, até ao sólido imortal, para investigar a essência divina, e as divinas perfeições sem erro, e conhecer sem perigo coisas remotas, e distantes do entendimento humano. Pelo contrário os incrédulos, e os veneráveis que tanto me têm taxado de imbecilidade, sem o fundamento da fé, por pouco que se queiram levantar com a razão, devem sempre temer rir uma confusa ruína de caprichosos fantasmas, e vergonhosas contradicções. Ainda com o ímpeto, e força desta evidência não emudecem os pertinacíssimos impugnadores, ou refutadores analíticos, que há que dizer quarenta e seis, erguem elas animosamente a vós, que há que dizer a estas nossas livres fantasias, as quais se dá o odioso nome de caprichosas. Porventura, não são elas um amplo patrimônio, um direito inato do espírito humano. Custa-vos acaso, que nós os pensadores recusando crer, nos conservemos na posse daquela liberdade de pensar que a natureza nos deu, e que tanto tem dilatado os nossos veneráveis, e da qual tão injustamente nos despoja a fé, a ilusos fraternizadores, e niveladores, e por que não dizes, que também a filosofia despoja o entendimento humano da liberdade de pensar? Quantos voos de engenho repreciso refrear, quantos sistemas repreciso rejeitar, quantas invenções repreciso sacrificar, as leis da Kélia, que segundo o ovário ou gosto dos séculos se chama boa, e razoavel física? Vos que acusais a fé de ligar o entendimento, e de o condemnar a rilma individa servidão, porque não acusais também as ciências quarenta e sete que todas têm seus principios, suas regras, seus confins, que da mesma sorte que pratica a fé, põem um freio, e prescrevem lesa o licencioso entendimento. Com efeito, ou se considerem as ciências, ou se considere a fé, ou isto em vós rilma grosseira impostura, ou rilma a equivocação poeril, porque esta liberdade de pensar de que dizes vos despoja a fé, vós por certo a julgais, e a entendês rilma a liberdade sabia, digna de um homem racional, e não rilma a liberdade de fernético, ou de um sonhador febricitante. Ora deseniem que vos violenta, ou vos constrange esta fé, cuja prepotência a vós tanto exagerais. Ela vos obriga a dizer que existe Deus, e esta existência já está demonstrada pela razão natural. Ela vos obriga a confessar que este Deus existente falará aos homens, e revidente que ele falou pelo exactíssimo complemento dos vaticínios. Ela vos obriga a confessar, que as quarenta e oito palavras deste Deus são infalíveis, e reinegavel que não podem deixar de ser infalíveis, pois são de um Deus que encerra em si todas as perfeições. Fora disto eu não posso, nem repossível descobrir coisa em que se constranja, ou tiranise, como vós dizes, a vossa liberdade, salvo se vos queixais de perder aquela liberdade que querês ter de ajuntar contradicções, de engrasar impossíveis, e de dar ao mundo, como tenes feito em tantos livros e ineptos quantos há desde o militar filosofo, até as provas do maometismo, última produção de Oubach, quiméricas imaginações por verdades demonstradas. Se querês permanecer neste estado como vos prescreve o código de Veialpt, o de loucos varridos ainda remais vantajoso. É, à vista disto, que estrepito se não tem feito, e se não continua ainda a fazer pelos subterraneus, que tremem da polícia vigilante, que os faz ir republicanizar, e igualizar em 49 masmorras, sobre a miseravel escravidão do humano entendimento, e sobre o tirânico impírio, que a fé, segundo elas clamam, tem usurpado sobre a razão natural. Que queixas eu não tenho ouvido fazer sobre os pequenos progressos que tem feito no mundo, depois da entrada do cristianismo à profana literatura. Que compaixão não fingem ter dos engenhos católicos, que tendo asas com que poderiam sobir acima das nuvens, se curvam, e encolhem ao jugo da crença, abatendo os voos, e andando que sai de rojo pela terra. Mas se se cuise examinar, ou ver somente que cousa seja este remontar-se sobre as nuvens, achar-se a que não re outra cousa mais que arrancar do entendimento, a força de pensar livremente, o inato conceito da honestidade, o inato horror do vicio, fazer das acções justas, e das acções injustas, rilma a invenção do interesse, ou apenas rilma a das ceremonias da vida civil, e da conducta política, 50. Colocar, e estabelecer na força maior um justo direito de roubar, e de matar seus semelhantes. Tirar das mãos aos príncipes, e aos dominantes a espada punidora de suas escandalosas maldades, e fundar toda obrigação que têm os homens de honrar, e obedecer a Deus, não em seu infinito merecimento, e em seu supremo domínio, mas unicamente em seu irresistível poder. Eis aqui, dizem elas, um pensar livre, nobre, generoso, honrado, sublime, e não pensar com humildade, e sujeição de escravos, como fazem os cristãos. Eis aqui o que se chama despregar soltamente as asas do entendimento, desferir com majestade os voos como nos ensina o nosso mestre Veysauf, e todos os nossos cavaleiros do Líbano, eis aqui o que escutamos aos nossos veneráveis, quando descalçam as formidáveis, e tremendas luvas para nos fazerem ver a luz em o último dos nossos graus, que vem a ser, ensinar-nos em metafísica os cinquenta e um pantesmo, e em moral, a igualdade acefala, e anarquica. Eis aqui o que se chama entranhar-se no conhecimento da verdade, e não querer a vida, se não para empregar na indagação da verdade, sem levar sempre ao lado o cego, e molestíssimo pedagogo da crença sobrenatural. Eis aqui o que nos inculcou, e o que nós estudamos nos mais que sobre-humanos escritos do nosso cidadão genebrino. À vista disto, senhores, eu creio, que ainda quando a fé vô-lo não vedasse, vós não querereis reumassimilhante liberdade de pensar, só para manter o decoro da vossa razão, e para não mostrar ao mundo que constitui-se na extravagância, e na loucura a glória de espírito forte, e pensador profundo. Resta pois que os valentes pensadores batam outro caminho que lhes possa lembrar, porque as varedas até agora tentadas os não têm conduzido, nem podem conduzir a sua tão vamente preconizada vitória 52, mas elas são de fecundo engenho, e fértil de estratagemas na guerra anticristã, a corência a sua última trincheira, conforme a táctica do guerreiro, ou campeão de Genebra, que ria dos milagres que nós acreditamos como símplices, fundando nelas um dos motivos da credibilidade da fé. Milagres, que elas como sabios, e profundos pensadores desprezão, ou orgulhosamente desconhecem. Mas repreciso antes que venhamos às mãos, que os meus inimigos mostrem boa fé em o seu ataque, e que se não tornem como costumam péssimos pensadores, escrevendo, e divulgando, não sem motejos, e impropérios, que nós os fiéis somos crédulos em tudo aquilo que se nos oferece prodigioso contanto, que encerre em si alguma coisa de devoto, e de místico. Mas eu os considero tão amestrados na eclesiástica história, que não ignoram ou eu e os tempos de rilma tão abusiva, e fez-se credulidade, ou não existirão na Igreja 53 ou se existirão em algum século de decadência, e dominação gótica compreenderão em si um pequeno número de pessoas idiotas, e valguers, fracções infinitésimas em o todo dos ilustrados cristãos, elas não ignoram que a derramada luz da severa critica, da sagrada hermenêutica, e das profundas indagações literárias tem até destruído, e acabado a sua memória. Além de que, esta crença dos milagres, exceptuando aqueles que estão registrados nas santas escrituras, não reentre nós crença divina, nem absoluta, nem sempre igual, recinre uma crença medida sempre pelo maior, ou menor valor da autoridade em que se firma. E à vista disto, quem pode taxar de aviltamento da razão o uso que nós fazemos do bom ciso, a respeito dos acontecimentos milagrosos? Tem por ventura a natureza ensinado aos homens outra regra de dar crédito, ou de o negar às mais estranhas, e inesperadas aventuras, mais que as 54, qualidade, e o número da aqueles, que nos referem, e testemunham extraordinários acontecimentos. Dirão por acaso que usa rectamente de sua razão aquele, que porque um facto remilagroso, conta em nada a autoridade, a multidão, o carácter, as luzes das suas testemunhas aquelas. Usa bem da razão, quem reputa ignorantes os homens mais doutos, os mais agudos, e penetrantes por insensatos, os mais prandontes por superficiais, e os mais santos, e vertuosos por impásteres. Mas se os milagres são impossíveis, como repossível que se acreditem? Também a vossa razão vos diz que os milagres são impossíveis. Ó entendimentos felizes! E podestes desde as vossas tenebrosas, e nocturnas cavernas do mistério, e das visagens, sobir aos cíos, e tomar-lhe uma exacta medida das forças da divindade, e, considerando, ou a súbita vista de um cego, ou a ressurreição de um morto decidir magistralmente, que não 55 chega a tanto o infinito poder do absoluto árbitro da natureza. Eu na verdade, não tenho medido palmo a palmo como vós fizesteis esta divina omnipotência, todavia, parece cousa fora de razão, que quem imposa as leis à natureza, se haja ele mesmo feito escravo destas leis, com manifesta injuria de sua essencial, absoluta, e despótica dominação. Mas se repreciso, ó grandes, ó profundos pensadores, tirar a Deus o poder absoluto de operar milagres, e considerar, e ter quantos se contam, ou de Moisés, ou dos profetas, ou os de J.C. por outras tantas fébilosas invenções, então repreciso também negar todas as historias profanas, nenhuma das quais tem por si a centésima parte daquelas provas, que tornam autêntica, e indubitável a história divina. Eu já começo, de sentir algum tédio, em rebater rio uma calúnia que talvez fosse ferir em reverberação com nula ignomínia, que fructo, os cinquenta e seis escarnecedores, e motejadores da crença cristã. E agora que penso sossegadamente me du de não ter nesta contestação usado antes da doçura, que do rigor, para atrair os incrédulos, mas eu lhe suplico que se persuadam que este calor, e esta aspereza, que tem respirado o meu discurso, não recolpa minha, mas se relicito de zelo assim, recolpa da verdade. Esta verdade rebranda de sua natureza, suave, e tranquila, mas quando se vê empugnada, e atacada com audacia, e com injustiça, acende-se, inflama-se em nobre ira, muda o sereno aspecto encarregado, e severo, veste-se de todas as armas, e toma rio uma linguagem, ou tom, que faz sentir, a quem a outraja, todo o seu incontrastável valor. Com toda esta indignação pois, que remais indignação da verdade, que indignação minha, creiam que o meu coração os não pode escusar, ainda que deseje encontrar motivos de se compadecer. Infelizes Vivem em um 57 mundo, e frequentam sociedades onde os siriôs, e verdadeiros pensadores, não são mui aplaudidos, de outro lado elas querem sobresair ao vulgo, e parecer homens, ainda entre os doutos, de um pensar profundo. As matérias de religião lisonjeão, ainda mais que as outras, seus menos regulados costumes, o pouco trabalho de rilma superficial, e desatenta leitura o surte de breves sentenças, ou trívias apotegmas, capazes de nutrirem a sua interessada incredulidade, e de excitar a admiração dos idiotas. Entre estes apotegmas, eis aqui o principal. Que a faculdade racional, resuperflua nos cristãos, os quais devem crer, e não discorrer, porque se discorressem, talvez não acreditassem. Mas o paralelo, que fiz do nosso discorrer, com o discorrer dos incrédulos, não terá dissipado todo o seu engano. Pesem os principios de que fazemos partir, nós a nossa crença, elas a sua incredulidade, e tenham uns cinquenta e oito não digo vergonha de si, e de sua científica soberba, mas tenham dó da sua alma, que Deus pelos caminhos da razão tinha conduzido ao regaço da fé. Confessem que se obstinam a pensar brutalmente, por rilma a soberbíssima náusea de pensar cristamente, que lhes fez J.C. para o não quererem acreditar como mestre de rilma a doutrina celestial, para que martirizam perpetuamente seu espírito, e sua consciência, contrastando a evidente santidade de seus dogmas, a evidência das profecias que o anunciam, a evidência dos factos que o comprovam, a evidência dos milagres que o demonstram. Basta! Juliano Apostata tinha sempre na boca a irraciocinabilidade que os incrédulos nos opõem, e dizia que em nós cristãos, tudo era crer. Porém o imortal orador Nazianzeno lhe disse, e o confundiu desta maneira, orat primeira com de julianum, puds tu, que tanto admiras, e amas tanto as seitas gentílicas, repreender-nos a cinquenta e nove nós que fazemos esta honra, ou mais depressa esta justiça ao nosso divino mestre, e a sublimidade excelentíssima, e inimitável de seus dictames. Os teus amados pitagóricos não têm por rir uma lei fundamental da sua escola, dever-se eximir das mais dificultosas questões que se lhes propunham com aquele seu decantado ipsidixit, e fim é nós porque não damos outra razão de nossos mistérios, mais que os ditos de um legislador conhecido com mil provas por divino, e infalível, somos chamados por ti automatus insensatos, ou ênimas sem entendimento. Esta rir uma parte do tão gabado discurso dos incrédulos desta idade, declarar-nos reus de aviltada, e desprezada razão, porque nos apoiamos em rir uma manifesta autoridade suprema, porém elas não têm na boca a toda hora, mais que certos nomes, que, ou a audacia tem feito famosos, ou tornou célebres, a habilidade de vestir a moderna, e com sessenta estilo moderno as blasfêmias antigas, como por exemplo não rede crer que um Deus, que retodo bondade, e misericórdia haja de condenar um tão grande número de criaturas, que vivem fora da sua igreja, e porque as não há de poder condenar, achando que a sua infidelidade reculpável. Mas não se busquem tantos porques, disse-o um sofista de Paris, ou de Genebra. Ipsi-Dixit. Este sofista reu um homem que tem em linha igual a momentaneia la civia, e a continência evangélica. Reu um homem cujos incendiarios escritos foram lançados nas chamas pelos decretos dos tribunais seculares, e vive em toda a terra infamado, e infame pela sua manifesta impiedade. Ipsi-Dixit. Reu um talent que diz que não há lei que obrigue os homens a seguir a religião revelada, e que seria deios injusto se houvesse promulgado tal lei. E este talen arrastra-se em Londres de Rio uma prisão para outra prisão, e morre foragido sessenta e um em um frio, e nebuloso inferno de Holanda, Ipsi-Dixit. Este reu mestre alegado, acreditado, e seguido. Seja embora condemnado, e proscripto pelos magistrados civis, remestre Ipsi-Dixit. Pode haver maior incorrerência, maior injustiça, que lançar-nos em rosto a nós o Ipsi-Dixit de Rio uma autoridade soberana, sustentada com tanta evidência, e conservar para si, e querer que valha o Ipsi-Dixit vacilante, e humano, e pronunciado por homens sem costumes, sem leis, sem pétrea, sem outra autoridade mais que a dos atavios ridículos da confraria das trevas, e dos subterraneus. Destruamos finalmente o último sofisma destas almas malevolas, ou dissolvamos o último laço de Rio uma fraudulenta equivocação com que pretendem tapar os olhos aos símplices. Nós acreditamos os mistérios, reverdade, a respeito dos mistérios acreditados, tudo nos cristãos recessenta e dois crer, mas a respeito dos motivos de acreditar, tudo em os cristãos rever, tudo recrer, a respeito dos mistérios, porque estes sendo remotos dos sentidos, e superiores à razão humana, só podem ser objetos da crença, mas tudo rever a respeito dos motivos da crença, porque as provas da revelação destes mistérios são tantas, e tão irresistíveis, que o espírito mais pertinais não pode exigir outras maiores, e renovando outra vez a confrontação entre nós, e os incrédulos, digo, que em nós, tudo recrer consuma razão aquilo que devemos crer, e nelas tudo renegar, sem razão alguma de negar, e com todas as razões de crer. Se destes princípios inegáveis, sobre matírias de religião, eu disso a analisar o uso da razão que os misteriosos, e tenebrosos fazem sobre matírias de moral, e de política, eu os descubro igualmente monstruosos, e inconsequentes. Assim como a incredulidade os conduz voluntariamente 63 à sua eterna perdição, a mesma incredulidade os conduz à sua desgraça temporal. Todos os homens desejam eficacissimamente a sua ventura moral, e a sua ventura política, como indivíduos unidos em sociedade, e disse que um homem faz bom uso de sua natural razão, quando escolhe, e emprega os meios mais heptas, e proporcionados para aquele fim. E será fazer bom uso da razão para ser feliz na ordem moral, não conhecer diferença alguma entre o justo, e o injusto. Não se embaraçar com a qualidade dos meios, contanto que se consiga o fim. Julgar lícito, matar, roubar, calumniar, ou denegrir o seu semelhante, para se avançar pelos caminhos da ambição. Julgar lícito o furto contanto que se empregue a maior força, e afirmar, como eu ouvia um, que a passagem violenta do domínio de quaisquer coisa de rilmas mãos para outras mãos não redelicto, porque a objeto arrancado não muda de essência 64 na sua passagem, e não há mais que a diferença de seu possuidor, e que nunca pode neste caso haver perturbacão na sociedade, porque o direito da propriedade, requimérico, e se existe, ressó fundado na maior força, e que por isto, continuava ele. Eram lícitas, e justas as conquistas, e usurpações de um monstro. Será fazer um bom uso da razão natural, não julgar o adulterio um crime, mas um simples galanteio, e só estranhado pelo gótico, brusco, antissocial, e preocupado. E com que descaramento, e impudência nos diz um monstro tão desmoralizado como este, que emprega a sua vida na indagação da verdade, e que não tem outro intento mais que reformar, e regenerar o mundo. E não vemos nós espalhados estes atrocíssimos principios pelos escritos da escola enciclopedista, e no malvado livro que se chama Os Costumes, e fim é a marcha da revolução, não foi corerente a estes principios. As acções 65 de que somos testemunhas não são corolários destes infernaes fioremas de Elvésio. Ora ainda antes que fale no uso da razão que fazem os crentes, pelo que pertence à moral, não se envergonharão, e não se confundirão estes malévolos escritos, em quem não cabe a sabedoria, se eu lhes disser que os mesmos filósofos pagãos, que inquirirão, e ansiosamente buscaram o caminho da felicidade moral, fizeram melhor uso da sua razão constituindo a suprema aventura na pratica da virtude, e chamando virtude só aquilo que era conforme ao puro dictame da natureza. Leiam, e envergonhem-se, os principios de Sácrates, quando se introduzem algum dos dialogos de Platão, e os axiomas, e sentenças de outros filósofos que religiosamente nos guardarrão em Plutarcho, e Diógenes Laiarcio. Leiam, se a tanto se atrevem, os escritos imortaês, e admiráveis de um marco túlio, e fichem-se ao menos no sonho discipial, no Tratado 66 das Obrigações Civis, e nas eloquentíssimas dissertações sobre os verdadeiros bens, e os verdadeiros males. Leiam as engenhosas, e ela com as páginas de Sêneca, os profundos pensamentos de Epiteto, e os tratados sabláimos do filósofo imperante Marco Aurélio. Ó desgraça digna de legrimas de sangue! Que onde ler estes detestáveis monstros, cuja liberdade de pensar, de que tão cegamente se o fanão, voluntariamente se encadeia, e não tem outro uso livre, mais que a diversa modificação que lhe dá o discurso do venerável, que elas escutam com a face cozida com a terra, e com as encruzadas mãos acobertadas de sanguinarias luvas. Lancem-se os olhos para os actuais resultados da Revolução, veremos quem faz melhor o uso da razão na ordem moral, para a felicidade. E se eu contemplar os verdadeiros cristãos nesta mesma ordem moral? Bastará abrir o Evangelho, bastará 67 demorar um pouco à vista sobre a conducta dos primeiros fiéis, sobre os escritos à dor à vez dos primeiros mestres do cristianismo. Deseime, refazer mau uso da razão natural, assustar-se, não só com o crime, mas até com a ideia, e pensamento do mesmo crime. Será fazer mau uso da razão natural, buscar aventura, e tranquilidade da vida moral só pelo emprego, e pelo exercício da virtude. Ser superior à inquieta, e turbulenta ambição, à desasossegada, e desconfiada avareza, ao sórdido, e vil interesse, à deslumbrada soberba, ao sórdido, e vil interesse da glória popular, e finalmente, à vergonhosa incontinência. Será fazer mau uso da razão natural, abraçar os dictames da temperança, fugir da glotonaria, ser moderado, paciente, humano, compasivo, sensível, generoso. Será fazer mau uso da razão natural, chegar com isso, que tanto as soalhais, e não ternos, e a que chamais filantropia, a um tão subido grau de heroísmo 68 que se amem, não só os homens em geral, como os semelhantes mas até os mesmos inimigos, porque são homens. Será fazer mau uso da razão natural, vencer os movimentos tumultuosos da ira, e sofocar os internos brados de todas as paixões, apenas se fazem escutar nos coração do homem. Confronte-se a conducta aos verdadeiros cristãos, que no berço da religião revelada aparecerão no meio do império ou da corrupção, e dos vicios com a conducta destes iluminados, que rejeitam, e desconhecem o foro interno da consciência, e que não admitem para a regra das ações humanas, mais do que o temor dos castigos temporais, ou a esperança das recompensas terrenas, e então se conhecerá quem haja feito melhor uso da razão natural. Elas não querem conhecer senão delictos externos, e públicos, nós conhecemos além destes mesmos delictos, pecados, e reconhecemos até crime aquilo mesmo que não foi mais que lembrado 69 ou imaginado. Moral verdadeiramente pura, cuja sublime evidência arrancou da boca do sofista de Genebra aquele admiravel elogio que ele faz ao Evangelho. Tanto pode a verdade. A malícia, e a impiedade, nunca poderão contrastar sua vitoriosa força. E poderá ainda dizer à impudência, que nós os fiéis não fazemos bom uso da nossa razão, quando buscamos a felicidade em a ordem moral. Se eu quero dilatar, e espraiar o pensamento pela ordem política, e social em que os homens existem, ainda se torna mais patente a desgraçada condição da incredulidade, que ousa taxar-nos de irraciona-es, e até mentecaptos. Veja o mundo espantado, vejam os homens todos assombrados com o medonho quadro que lhe oferece a consternada Europa depois que rebentou o vulcão revolucionário, se refazer bom uso da razão natural, ter preparado com sofísticas ideias de igualdade, e de liberdade os setenta caos em que se afundaram todas as jerarquias, todas as classes, todas as instituições, todas as leis, que o peso dos séculos, e a vontade unânime, e universal dos homens haviam sancionado. Refazer bom uso da razão perturbar de tal maneira a sociedade, a título de lhe buscar em um novo estado, e em rir uma nova ordem de coisas rir uma prometida, mas fantástica felicidade. Que procedimento tão chegado à razão, soltarem-se sanguinários tigres, elevados do instinto, ou da força de nunca vista ferocidade, derramarem rios de sangue, não só pela terra que os vai ou nascer, mas que sai por todo o globo atônito à novidade de Chinas tão bárbaras, e tão atrozes, vendo que elas foram preparadas, conduzias, e executadas por aquele mesmo filosofismo orgulhoso, que se dizia regenerador do mundo, e salvador da razão aviltada, e abatida aos pés do fanatismo, e da superstição. Refazer bom uso da razão natural, preparar 71 a assinti sobre as ruinas de tronos, e sobre relíquias de nações esmagadas, o trono, ou as bases para se levantar o colosso do mais atroz, e escandaloso despotismo que vai ou o mundo em usenas da tirania. O que os nossos mesmos olhos estão vendo, e o que nós tão desgraçadamente temos sentido não exige mais provas, e demonstrações, as legrimas que temos derramado, o sangue que temos vertido, os males pesadíssimos que temos suportado, mostram bem a que ponto de melhoramento chegar ao mundo político pelos esforços dos livres pensadores que tanto exaltam, e apregoam o bom uso da sua razão, e tanto taxam o nosso procedimento de um rematado desvario. E poderes dizer, malévolos, e públicos perturbadores da paz, e do sossego das nações, que o verdadeiro fiel faz mau uso da sua razão, enquanto permanece tranquilo ou naquela situação em que o constituiu a setenta e dois pravidência, sujeito como lhe manda a religião às potestades dominantes, sem murmurar, sem inovar, sem rebelar, reconhecendo na suprema jerarquia a autoridade emanada de Deus. Quando se virram, ó CEOs, com que pejo o digo? Quando se virram em Portugal tantos pérfidos, tantos traidores votados já à execração, e indignação pública, pelas decisões de rectíssimas sentenças? No século do Iluminismo, em que se diz se levantar ao bom uso da razão sobre o abatido fantasma de velhas preocupações, e refazer bom uso da razão natural, conjurar contra a própria pétrea, contra a própria nação, querer lançar-lhe ao colo os ferros de um tirano, despojá-la de sua glória, soberania, indapundência, representação, e grandeza? Será fazer bom uso da razão natural atrair sobre a própria cabeça os males que preparavam aos outros? Será fazer bom uso da razão natural sacrificar a um monstro que permanece em Rilma 73 a absoluta ignorância da sua existência, a reputação, a liberdade, o estabelecimento, e a terníssima posse daquele apétria, e daquele reino que lhes dei ou o berço? Confronte-se o uso da razão que fazem estes profundos pensadores, com o uso da razão que faz o honesto cidadão, ainda que seja o mais ignorante, e idiota, e conhecer-se-á com evidência de que parte esteja a vantagem. Mas re tão grande, e tão profunda a cegueira, ou a pertinência destes monstros, que nenhuma razão os convence, porque Rilma alma malevola não dá entrada à verdadeira sabedoria. Fieis, fechai os ouvidos aos enganadores discursos dos ímpios, debaixo de sua língua existe o veneno dos áspides, elas erram, e errarão sempre, erraveram a beiotaro, locutisunt falsa. Fugi do precipício a que vos conduz sua revoltosa doutrina. Sabei que não querem trono, não querem altar, não querem lês. Segui as máximas celestias da religião 74, cujas luminosas provas longe de aviltarem a razão, a enobrecem, a purificam, a exaltam, e fazendo o verdadeiro homem de bem na terra, enquanto o tornam virtuoso, nos asseguram, e afiançam Rilma a eterna bem-aventurança. Disse Asterisco, 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 end of the project Gutenberg e book sermão contra o filosofismo do século XIX Asterisco, 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 update diditions will replace the previous one and the old editions will be renamed Creating the works from printed editions not protected by US copyright law minus that non owns the United States copyright in these works, through the foundation, and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use and part of this license, apply the copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for caps of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you made practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated anyway with the Press Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license. Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg trademark electronic works of works 1, Înl nokia that you have read, understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of disagreement, you must use the end of the term nor destroy all caps of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a cap of your access to a Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession, you do not agree to be bound by the terms of disagreement, you may obtain a refund from the person oriented to a whom you pay the fee asset for firm paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated anyway with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of disagreement. There are a few fees that you can do if most Project Gutenberg Trademark Electronic Works even without complying with the full terms of disagreement. See paragraph 1.E9.Below There are a lot of fees you can do if Project Gutenberg Trademark Electronic Works if you follow the terms of disagreement and help preserve free-future access to Project Gutenberg Trademark Electronic Works. See paragraph 1.E9.Below allein C. C. 1.E9.Below C. Electronic Works Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States We do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works Based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Trademark Mission of Promoting Free Access to Electronic Works by Freely Sharing Project Gutenberg Trademark Works in Compliance with the Terms of Disagreement for Keep the Project Gutenberg Trademark Name Associated with the Work You can easily comply with the Terms of Disagreement by Keep this Work in the Same Format with its Attractful Project Gutenberg Trademark License And you share it without charge with others 1.D The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work Copyright laws in most countries are in a constant state of change If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement Before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works Based on this work or any other Project Gutenberg Trademark Work The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States 1.D Unless you have removed all references to Project Gutenberg 1.1 The following sentence We have active links to Or a data-limited access to The full Project Gutenberg Trademark License must appear permanently whenever any cap of a Project Gutenberg Trademark Work Anywhere com which the first Project Gutenberg appears Is associated Is accessed Is accessed Is accessed Displayed Performed Viewed Captured Or distributed These e-books for the use of anyone anywhere in the United States And most other parts of the world at no cost and you will most no Restrictions whatsoever You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg License included if this e-book are online at www.gutenberg.org If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book 1.2 If a individual Project Gutenberg Trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder, the work can back up then distributed to annual in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to all work with the first Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of paragraphs 1.3 If a individual Project Gutenberg Trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg Trademark License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4 Do not unlock or detect or remove the full Project Gutenberg Trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg Trademark. 1.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set for paragraph 1.1 1.5 Do not connect or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Trademark License? 1.6 You make and ver to end distribute this work any binary, compressed, marked up, non proprietor proprietary form, including any word processing or hypertext form however, 1.5 If you provide access to or distribute caps of your Project Gutenberg Trademark. 1.5 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 Do not charge a fee for access to viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for caps of your providing access to our distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works. 1.e9 or 2.e9. Gutenberg Trademark Trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty Payments Must Be Paiduidin 60 Days Following It Datum It You Prepare, Or Are Legal It Required To Prepare, Your Periodic Tax Returns Royalty Payments Should Be Clearly Marked As Such Indicent To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation At The Address Specified In Section 4 Information About Donations To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Item You Provide A Full Refund Of Any Money Paid By A User Ou Nota Faz You In Writing, Or By E-mail, Within 30 Days Of Elicit DTS Barra Redas Not Agri Teodetermus Of The Full Project Gutenberg Trademark License Item You Provide, Incordons With Paragraph 1.F3, A Full Refund Of Any Money Paid For A Work Item You Provide, Incordons With Paragraph 1.F3, A Full Refund Of Any Money Paid For A Work Cora Adef E-mail, Incordons With Over D summits With Partey. A期限 Well Des Constru Af kung料 Form. Ci còn Profion For Theirøre No More Non-Eventures Abundation Or De geht ons Back to Bret unfundays夜 Magkie Prec единpiece Word Ap 것이다가 Adhesivar E-mail, By A nadzieję Lashive Face, IncGené question Item You Are Comply Aware By Ad'. The Terms Of Disag Herlighiary Community S incredible of Project Gutenberg Trademark Works. 1.9 If you wish to charge a for distribute a Project Gutenberg Trademark Electronic Work or Group of Works on different terms than are set forth in disagreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Manager of the Project Gutenberg Trademark Contact the Foundation Asset for Fin section 3 below 1.f1.f1 Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribing Proofed Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the Media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or current data, transcription errors, a copyright or adder intellectual property infringement, a defective or damage disc or adder medium, a computer virus or computer codes that damage or cannot bear it by your equipment. 1.f2 Limited warranty Disclaimer of the Magis, except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Owner of the Project Gutenberg Trademark 3.f1 Electronic Workout 4.f2 Disclaimer all Liability for Dem никак, costs and Expenses, including Legal fees. 5.f1 And a 68-8 Include 7.f1 6.f2 7.f1 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 8.f1 11.f2 8.f1 § 1. F3 § 1. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. § 1. If you received the work from a physical medium, you must return the medium with your written explanation. § 1. The person-oriented that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. § 1. If you received the work electronically, the person-oriented that provided you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. § 1. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. § 1. F4 § 1. Except for the limited right of replacement or refunds at forth in paragraph 1. F3, these works provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. § 1. F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. § 1. If any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to a disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. § 1. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. § 1. F6 § 1. F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, an agent or employee of the foundation, anyone providing caps of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of the company. § 1. F6 Indemnity, you agree to indemnify and § 2. F6 Indemnity, you agree to indemnify and It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in the walks of life. Volunteers and financial support the O-Provide volunteers with the assistance they need are critical to our IT Project Gutenberg Trademark S-Goals and ensuring that the Project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a Nonprofit 501-C-3 just contributes to the Platform and ещё on itsurtaicons andrukets on its own mission. S- clumsy-die-s taką whether and analyze the porvide men whoeps their natural users will be fully taken upon as a vocational training as well. HIFEM 6221541 CONTRABUTIONS TOD PROJECT GUTTENBERG LITERARY ARCHIVE FUNDATION ARTEX DEDACTABLE TODFULIC STAND PERMITED BY US FEDERAL LAWS AND YOUR STATUS LAWS THE FUNDATIONS BUSINESS OFFICES LOCKET JET 809 NORTH 1500 OEST, SOUTH LAKE CITY, UTE 84116-8015961887 E-MAIL CONTACT LINKS AND APTODE CONTACT INFORMATION CAN BE FOUND AT THE FUNDATIONS WEBSITE AND OFFICIAL PANICAL AT WWW.GUTTENBERG.ORG.BARRA CONTACT SECTION 4 INFORMATION ABOUT DONATIONS TOD PROJECT GUTTENBERG LITERARY ARCHIVE FUNDATION PROJECT GUTTENBERG TRADEMARK DEPENDS UPON AND CANNOT SURVIVE WITHOUT WIDESPREAD PUBLIC SUPPORT AND DONATIONS TOCARE OUTTUBRUITS MISSION OF INCREASING THE NUMBER OF PUBLIC DOMEN AND LICENSE TO WORK THAT CAN BE FREELY DISTRIBUTED IN MACHINE READABLY FORM ACCESSIBLE BY THE WIDES TARAY OF EQUIPMENT INCLUDING OUTDATED EQUIPMENT MANY SMALL DONATIONS, 1 DOLLAR TO CIFRÃO 5,000, ARE PARTICULARLY IMPORTANT TO MANTEINING TEX EXEMPT STATUS WITH THEIRS THE FOUNDATION IS COMMITTED TO COMPLYING WITH THE LOSS REGULATING CHARITIES AND CHERATABLY O DONATIONS IN ALL 50 STATES OF THE UNITED STATES COMPLYANCE REQUIREMENTS ARE NOT UNAFORMEND IT TAKES A CONCIDERABLY O EFFORT, MATCH PAPER OR CANDEMANIFISTE OR MITCH AND KEEP UP WITH THESE REQUIREMENTS WE DO NOT SOLICIT DONATIONS IN LOCATIONS WHERE WE HAVE NOT RECEIVED RETON CANFORMATION OF COMPLYANCE THOSE AND DONATIONS OR DETERMINED STATUS OF COMPLYANCE FOR ANY PARTICULARES TATE VISIT WWW.GUTENBERG.ORG.BARRA DONATE WHILE WE CAN ATTEND DO NOT SOLICIT CONTRABUCTIONS FROM STATES WHERE WE HAVE NOT MET THE SOLICITATION REQUIREMENTS, WE KNOW OF NO PROBABICTION AGAINST ACCEPTING UNSOLICITED DONATIONS FROM DUNERS IN SUCH STATES OR APPROACHES OR EVOFERS TO DONATE INTERNATIONAL DONATIONS ARE GREATFULLY ACCEPTED, BUT WE CANNOT MAKE AN STATEMENT CONCERNING TEXT TREATMENT OF DONATIONS RECEIVED FROM OUTSIDE THE UNITED STATES U.S. LOS ALONE SUAMPOWER SMALL STAFF PLEASE CHECK THE PROJECT GUTENBERG WEB PAGES FOR CURRENT DONATION METHODS AND ADDRESSES DONATIONS ARE ACCEPTED IN A NUMBER OF ADDRESSES INCLUDING CHECKS, ONLINE PAYMENTS AND CREDIT CARD DONATIONS TO DONATE, PLEASE VISIT, WWW.GUTENBERG.ORG.BARRA DONATE SECTION 5 GENERAL INFORMATION ABOUT PROJECT GUTENBERG TRADEMARK ELECTRONIC WORKS Professor Michael S. Hart was the originator of the project GUTENBERG TRADEMARK CANCEPT OF A LIBRARY OF ELECTRONIC WORKS THAT COULD BE FREELY SHARED WITH ANYONE FOR FORT YEARS, REPRADUZ TENDE DISTRIBUTED PROJECT GUTENBERG TRADEMARK E-BOOKS E-BOOKS ARE OF UNCREATED FROM SEVERAL PRINTED EDITIONS, ALL OF WHICH ARE KENFERMDAS NOT PROTECTED BY COPYRIGHT IN THE US UNLESS A COPYRIGHT NOTICES INCLUDED DAS, WE DO NOT NECESSARILY KEEP E-BOOKS INCOMPLIANCE WITH ANY PARTICULAR PAPER ELECTRONIC WORKS MOST PEOPLE START AT OUR WEBSITE WHICH HAS THE MAIN-PG'S ART FACILITY, WWW.GUTENBERG.ORG THIS WEBSITE INCLUDES INFORMATION ABOUT PROJECT GUTENBERG TRADEMARK, INCLUDING HOW TO MAKE DONATIONS TO THE PROJECT GUTENBERG LITERARY ARCHIVE FOUNDATION, HOW TO HELP PRODUZ OUR NEW E-BOOKS, AND HOW TO SUBSCRIBE TO OUR E-MAIL NEWSLATER TO HEAR ABOUT NEW E-BOOKS ADVERTÊNCIA SERMÃO CONTRA O FILOSOFISMO DO SÉCULO XIX DISCURSO DEFUL PROJECT GUTENBERG LICENSE stat AUNTI CLEANCI DEFUITE AUNTIE CLEANCI